Música É tudo o teu poder de caminhar E dá muito mais do que me servir E tem que demonstrar sua coragem A imagem do que possa nos parecer E vê que toda essa emmenagem Descente, a perrugem e comênc Oh, 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 oh oh Vá te amar, vá roubar o carro Vá roubar o carro Vá roubar o carro Uh, oh, 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 oh Vá roubar o carro Vá roubar o carro Vá roubar o carro A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.